Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Deixa a porta aberta Olha irmãos, são 11 horas da manhã no deserto Como a gente tá fazendo frio Tô todo encapuçado aqui, a moto ali E achei aqui esse restaurante, San Cristóvão Que tava por azul Aquele senhor ali, eu já entreguei um folheto da palavra de Deus Ele tá brincando com seus pintinhos E eu pedi a moça que me desse um Porque era apenas um pão, uma xícara de café É um restaurante simples, mas bem aconchegante No meio do deserto, é algo assim maravilhoso E aqui está o jornal do dia Acho que é do dia, é Dia 14 de março, é de ontem O município retira autos abandonados Cerca de 900 automóveis abandonados Nas ruas Ali tá o cardápio Ali tá a moça que tá preparando pão com café pra mim E eu sou grato a Deus Porque mesmo no deserto, Deus cuida de nós Então eu vou comer esse pedacinho de pão aqui agora Eu tinha só água ali Não comi nada ainda hoje Aqui é muito engraçado, você não consegue comer muito Você não consegue comer muito Devido à viagem E também A comida é tudo estranha, né? Tudo muito diferente Da nossa região Então tá ali o senhor lendo a palavra de Deus Entende? Entende a palavra de Deus? Entrega teu caminho ao senhor Confia nele E o mais Ele fará O senhor tá entendendo, compreendendo isso aí? Que bom Fico feliz pela sua vida, viu? O senhor tá criando os pintinhos aqui, né? Pintinhos É, tem dois, dois politos Não entender O senhor entende a palavra de Deus? A palavra do senhor? Sim Entende, né? Já colocou sua vida na mão de Jesus Cristo? Sim Ah, o pinto quer ir embora o pintinho dele Eu vou ali tomar o café Né? A moça já está preparando Isso é assim, irmão São histórias São momentos especiais Amém? Já tá pronto, moça? É momentos especiais Então Vou deixar o café chegar Um alô pro Brasil Hã? Deu um alô pro Brasil? Alô, Brasília Alô, Brasília, ó Ó É, folheto da palavra de Deus Da palavra de Deus Pra senhora Aqui na sua língua Como é que diz aqui? Sim Encomenda ao senhor Tu caminho Confia em ele E em ele Adorar Amém A senhora querendo isso? Sim Na palavra de Deus Então Deus abençoe Vou tomar aquele café especial aí, irmãos Olha o tomão da xícara de café Com pão Ele deu aqui manteiga Também A sua aparela aqui, ó Mia Só prole Em 1949 Em 2009, né? Não era ainda assim Já achei essa manteiga Então, pãozinho? O pãozinho tá um pouco seco Coca-Cola Mas eu quero dar uma coisa aqui a vocês Eu vejo a mão do senhor Então, quando você passa na experiência dessa Você fica mais experiente mesmo Não murmuro, seja grato A gente tem tanta comida A gente tem tanta coisa aí no Brasil Aqui as coisas são caríssimas Eu não sei nem quanto é que vai dar esse café Mas no final Eu vou dizer a vocês aqui Quanto custa isso Ok? Deus abençoe E vamos pra luta Irmãos Esse café Custou 500 pesos, né? Vamos ver se eu tenho aqui 500 pesos Todo dinheiro que eu tenho é Trocado aqui Ah, 500 pesos 500 pesos Olha, irmão A cor desse café Como é legal A minha amiga vai Trouxe manteiga Manteiga Muitas graças Viu? Que Deus te abençoe Amém? Amém Deixa a porta aberta